Porquê que eu tenho que aceitar? Porquê que eu tenho que fingir? Que o filho que é meu não é meu Que o filho que é meu não é meu Que o filho que é meu não é meu Que o filho que é meu não é meu Sabe porquê com a lei dos monges E o poder do papel Fala mais alto Tenho que me contentar E ouvir a voz da experiência Que diz nunca chores por um filho que é teu Vou ouvir o ditado que diz Um bom filho volta a casa E um dia se alvará por alguém Tão muito lutei por ele Porquê que eu tenho que aceitar? Porquê que eu tenho que fingir? Porquê que eu tenho que aceitar? Que o filho que é meu não é meu Que o filho que é meu não é meu Que o filho que é meu não é meu Que o filho que é meu não é meu Só foi com casamento E não simplesmente um sonho E mesmo que fosse um acidente Foi gravidez querida Fiz de tudo Dei de tudo O que um pai tinha pra dar Só faltou este maldito poder do papel Porquê que eu tenho que aceitar? Porquê que eu tenho que fingir? Porquê que eu tenho que aceitar? Que o filho que é meu não é meu Com toda a riqueza do mundo Os diamantes dos deuses Com todo o dinheiro do mundo Um pai nunca se compra Sangue puxa sangue É só uma questão de tempo Hoje foi Deus quem me disse De César que é de César Dei a Deus o que é de Deus Dei a Mael o que é de Mael Por favor Porquê que eu tenho que aceitar? Porquê que eu tenho que fingir? Porquê que eu tenho que aceitar? Porquê que eu tenho que fingir? Que o filho que é meu não é meu Que o filho que é meu não é meu Com toda a pobreza do mundo Todos os defeitos do mundo Embriagaste no meu corpo Fizeste um filho muito lindo E não tu lembraste do que era filho de um homem pobre Porquê que eu tenho que aceitar? Porquê que eu tenho que fingir? Se eu tenho que aceitar? Se é meu e o que é meu Se é meu e o que é meu não é meu Se é teu também é meu Se é meu também é teu Oh, 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 oh Oh, 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 oh